É o barulho do chão, de nove semanas tem Nós vamos para o bolão, e casca de bala É o barulho do chão, nós vamos lá muito agachado E o paredão ligado, se doar ainda manhado E nós voltando pegado, mas o aquele é tudo doido Já tudo enleado, só pra eu e meu parceiro Vamos por casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aqueijado, nós não perdão aqueijado Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aqueijado, nós não perdão aqueijado Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, é roubar o bolinho do chão E nós vamos para o bolão, e casca de bala É roubar o bolinho do chão Vai rolar muita caixada, e o paredão ligado Se doar ainda manhado, então só tanto pega Na sua querida, tudo em bancada, tudo enleado Só pra eu e meu parceiro, vamos por casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aqueijado, nós não perdão aqueijado Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aqueijado, nós não perdão aqueijado